Oi, oi, ó! Hoje eu vou falar sobre Queer Eye Brasil, que estreia no dia 24 de agosto na Netflix, que é a versão brasileira do reality show de mesmo nome, americano, Queer Eye, que tá também na Netflix, que por sua vez é uma versão do Queer Eye for the Straight Guy, lá de 2003, né, reality show que ficou famoso nos Estados Unidos, e aí ganhou essa repaginada nos dias de hoje, e eu vou falar sobre essa versão brasileira que estreia já já, mas antes você vai fazer o seguinte, né, que é dar aquela curtida aí no vídeo, e também compartilhar com todo mundo, pra todo mundo aí ficar por dentro do que que esses fabulosos vão aprontar por aqui. Ó, a Netflix me mandou dois dos seis episódios dessa temporada, e pra quem não sabe, o Queer Eye, ele tem ali cinco caras que são LGBTs, e eles, cada um ali na sua função, vai mudando a vida de uma pessoa por episódio. E quem são esses cinco fabulosos brasileiros, né? O Fred Nicasso, que cuida do bem-estar, o Lucas Carpelli, que cuida ali da cultura, o Rika Benozati, que cuida do estilo, o Guto Requena, que cuida do design ali, da mudança na casa da pessoa, e o Han Nicolas, que cuida da beleza. Eu não vejo a hora de botar a mão na massa, cada um na sua profissão, mudando as vidas. Nos dois episódios que eu vi, um era uma mulher divorciada, que tinha acabado ali de separar do marido, e que ela tinha vivido muitos anos pro marido, e pros filhos, e os próprios filhos que a escreveram no reality, pra ela poder ter essa mudança de vida, porque ela trabalha em casa, e fica o dia todo enfurnada dentro do quarto dela, fumando, e comendo, e bebendo refrigerante, enfim, aquela alimentação nada saudável, e isso acabou tirando a autoestima dela. E o outro episódio que eu vi, é um pai que acabou totalmente perder a esposa, tem ali uns dois, três anos, tem dois filhos, ele cuida desses dois filhos, e vive praticamente integralmente ali, pra família, também esquecendo dele como homem. Chegou a minha vez, né? Olha, pra quem não tá muito acostumado a ver o reality na versão americana, né, ele tem ali um quê desses realities do SBT, lá do Discovery, do Foxy Life, enfim, desses canais a cabo, que esses realities de transformação, seja de casa, seja de pessoa, de beleza, enfim, então tem meio que essa vibe. Só que o diferencial é que além de serem cinco caras, cada um cuidando ali de um aspecto, né, são cinco também LGBTs, é que eles todos, em sua maioria, são muito carismáticos, e são muito entregues ao que tá acontecendo ali, então isso se torna mais humano, sabe? Eles se deixam se emocionar, se deixam meio que se importar com a pessoa que eles estão ali querendo dar essa chacoalhada, né? Então, assim, é divertido, é emocionante, é reflexivo e é inspirador também. Eu era mais novo, era preconceituoso, né? Hoje eu já vi que não tem nada a ver. A vida hoje, ela tem muito mais sentido. Alcançar pessoas, transformar vidas. Sabe uma ação! Bom, como eu falei, estreia no dia 24 de agosto na Netflix, então quero saber as suas expectativas e se você já assistiu, coloca aqui nos comentários qual foi o episódio que vocês mais gostaram, tá bom? A gente se vê numa próxima, não deixa de se inscrever no canal pra isso acontecer e também ativar as notificações, tá bom? Beijo, beijo, tchau, tchau!